E aí galera, boa noite, boa noite. Estamos aqui no centro de Lausanne. Lá que prédio bonito, ó. Uma construção antiga. Não é igreja não, é um prédio. Lá fica o Palace, ó, tá em comemoração. Lá atrás, lá, vocês já ver lá. Hoje é dia 18 de dezembro. São agora... Deixa eu ver aqui que horas que são. 19h51. Estamos aqui no centro agora. Vou chegar lá no... Olha aí se vocês verem a Copa da Catedral. Eu já filmei lá. Fazer um pedacinho aqui. Esse vídeo tá sendo gravado em... Em 4K. Ó o ônibusão lá, bichão aí, cumprido. Um abraço aí pra galera dos motoristas de ônibus urbano aí, que sempre acompanham o canal aí. Fazer um videozinho curto. Esse vídeo tá... sendo gravado em 4K. Depois de ele passar por um... Um processo de atualização no YouTube. Ele vai pra... 1440p. Que é duas vezes mais que o... Full HD. Galera, aqui é uma coisa interessante que eu ia falar pra vocês aqui. É sobre o... Os carros. Aqui você pode pintar o carro a cor que você quiser. É muito simples. Só basta você ir lá e mudar no documento. Você... Eu tô aqui em cima numa passarela. Certo? A gente ali tem um... 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 Um elevador que a gente pega o metrô. E eu tô aqui em cima da passarela aqui fazendo a filmagem aqui pra vocês. Eu vou passar lá na frente do Palace lá. Eu tava falando pra vocês dos carros. Aqui basta você... É... Pagar uma taxezinha mínima. Você pode pintar o carro a cor que você quiser. Cor de rosa com bolinha preta. Pode trocar o capô. Dar as quatro portas numa cor. Se o carro é vermelho você pode pintar de branco. Se é preto você pode pintar de azul. Com o amarelo. A cor que você quiser. É só ir lá e mudar no documento. Não é igual no Brasil. Uma burocracia que... Que é quase que impossível, né? Aqui a gente tá num... Num alto aqui. Que é uma passarela. Olha, tem um busão lá, ó. Tá passando aqui. Eu vou mostrar ali um pouquinho ali a parte do Palace ali pra vocês verem ali. Ah, hoje como de praxe é aberto até as 22 horas, né? Aqui, acho que aí no Brasil tem lugar que fica até mais tarde aberto. Por causa do Natal. Olha o elevador ali, ó. Que leva pra estação de trem. Então hoje tá aberto até um pouco mais tarde por causa da festividade Natal. E... Tá próximo aí, né? Então vamos... Dar uma olhadinha aí pra vocês. Aqui, galera. Esse aqui é o Palace. É um dos hotéis mais chiques aqui de Lausanne. É hotel, restaurante. Tem um outro. Tem um outro que é o Borrivache. Mas esse aqui... Esse é o top, ó. É o Palace. É um dos mais chiques que tem aqui. Da cidade de Lausanne, na Suíça. Bom, galera. É... Aqui o quarto mais barato é em torno de 700 francos. Lembro que um franco gira em torno de 4 a 4,50. Dependendo do câmbio. Mas tem um restaurante ali, ó. Que ele tem uma caipirinha muito boa. Caipirinha de maracujá. Você pode entrar lá, sentar hospedado no hotel e degustar lá da gastronomia do restaurante. Sem problema. Tá tudo enfeitado aí, ó. Tá tudo enfeitado aí, ó. Por conta do Natal. Aqui tem mais umas lojas de... De souvenir. Ah, não. Aqui é um salão de cabineleiro, parece. Sei lá que porra que é essa aí. Muito bacana. Chique bacanizado, hein. Olha, tá... Fazendo a comemoração de 100 anos. Vamos ver o hotel mais chique aqui. Só vem a nata mesmo, hein. Show de bola. Tá comemorando 100 anos. Tá super bonito, ó. Tá todo decorado. Valeu, galerinha. Um abraço pra vocês. Boa noite. Tô mostrando um pouquinho aí pra vocês. São as lojas de grife aí, ó. Chique bacanizado, hein. Ali tem uma gastronomia ali também, ó. Coisa linda, hein. Aqui é o restaurante de frutos do mar, ó. Ó o tamanho dos caranguejão ali. Rapaz, que bonito, hein. Ó a ostra. Ah, chique bacanizado, hein. Ó os camarãozinhos ali. Rapaz. Oi, deixa eu ver essa cena. Vai pegar, né. Ó, o Porsche. Pensei, anda. Aqui tem muito carrão Porsche, Ferrari. Esses carros de marca aí, que é muito comum. Aí, quem que vai querer um relógio suíço aí, hein. Olha, saca. Que lindo, hein. Chique bacanizado, hein. Meiz dep aganado. Táindo. Táindo.